Sim, ai, está podre. Eu jogo de Moira Healer, só que o povo não sabe é que a Moira, mesmo curando muito, que é o que ela tem que fazer, ela também bate muito e ela mata muito. Você não precisa. Você não precisa, tipo, ficar focando em matar, porque eventualmente você vai matar, você vai ter que apertar o botão para coisar. Sabe? Você vai ter que apertar para matar. O povo não sabe, velho. É grande verdade. Pô, ser sincero, o povo não sabe jogar de Moira. E aí, deu ruim. Exatamente, não precisa deixar de curar a pessoa agressiva. Ah, maldito. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o pessoal gosta de jogar de Moira. De Moira DPS, tá ligado? O pessoal realmente gosta. Maldito. Eu não acredito não nisso. Eu não sei. É beleza. Cara, e a treta do Luciano com o Zé Felipe, hein? Que doideira. É Zé Felipe? Sei lá, aquele filho dele lá que tem o cabelinho descolorido. Lord Zé. Não sei. Não é Zé Felipe não, né? Zé Felipe da Virginia. É o Zé, sei lá, quem dessa conta. Eu sei lá como é o meu nome dele. Silêncio. Acho que eu vou jogar de repensão, hein? O que é muito bom? Não sei. Eu não sei. Onde está cara? O que é? É o drible? Ele é muito drible Todo mundo deixando partida menos eu Que triste O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu não vi Onde é que veio? Vai dar um jogo Achei que eu não ia matar Morri Cara, eu acho que aqui Eu ia ocultar nome também Você saiu da aposentadoria pra isso? Nossa! Não Podia achar minha partida, né? Poxa, poxa Por que era? Ah, beleza Ah, achou minha partida Acho que eu vou de Ripple Zone Acho que Ripple Zone é bom Que bom Viajando para a Torre Lidiana Prepare-se para lutar E olha a Argentina do outro lado Cadê Ripper? Acho que eu vou de Ripper El Blanco Eu fiquei sabendo que a Morri ia ser massacrada Você não pode escapar da morte Tem alguém? Eu poderia fazer isso sozinho Talvez fosse até mais rápido Opa Tenta falar mais um lugar Opa 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 Beleza Opa Opa O objetivo está agindo Ai morri Isto tem Regroup Regroup A morte surge Ah não véi, fala sério Hum, tive uma ideia, muito boa, não, calma Ah, já sei, eu já sei quem vai dar muito dano aqui Ué Ai eu shift O que é isso? Ela lutou em mim E... Azedou pra caralho agora Vem, ele Vem, ele Tem Tome 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 Entra Tome 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 Tchau, tchau. Oh não, 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 me resta, obrigada. Ai, ai, ai. Uou, let's go, my friends. Ai, ai, ai. Eles vão estar que nem malucos aqui agora. Dona-lhe bomba. Morri. Eita, porra. Deu ruim, eu acho. Podia me ressar, né, querida? Ela tá chegando ao tempo. Tem gente viva lá? Hum, deu ruim. Nossa, é disputadíssima. Boa noite, Terra. Cara, eu sou muito ruim de DPS, né? Eu acho que eu vou de... Vou de Soldier. Cinco, quatro, três, dois, um. Voltada dois, Capul, objetivo. Não perca a esperança, nem tudo está perdido. Pode ser. É, galera. Sou muito ruim de DPS, porra. Eu estou no objetivo, me enxame se você puder Perfeito Quero ir por cima, quero ir por cima Caraca, mano, que loucura, que loucura, que loucura Meu Deus do céu Ui, quase que eu matei esse negócio, velho Nossa senhora, acho que deu ruim, gente Ai, ai, ai Acho que eu tinha que estar de Reaper mesmo Boa, cara Boa time, boa cara Nossa, muito bom Só que eu acho que a gente está perto Oh, não Meu Deus, por que as pessoas saíram Meu Deus Gente, que loucura Que loucura Eu não sei quantos que eu falo Eu acho que eu vou pegar ela com as 20 derrotas aqui Eu não tô nem zoando Eu realmente acho que eu vou pegar ela com as 20 derrotas Não é possível Cara, desde a hora que eu abri a live eu não paro de comer Deixa eu parar de comer, pelo amor de Deus Tô muito ansiosa Hum... Pode ir, pegue Onde vai isso? Muchacho, pança Certeza que esses caras falam espanhol Você não pode escapar da morte O que é Stephanie? Opa Mandei um Opa, ninguém me afundou Ei Ricardo, vocês não vão? Barra do Peixuxa Falaram que é por causa de um mapa de CS Não sabia disso não Ganhão de partículas online Vamos fazer um estrago 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Eita Eita, eita O que aconteceu? Valeu pra seguir Morri Valeu Eu vou apertar um shift pra sair daqui Valeu Ficou ele Uuuu Boa Be Tava Eita Tava Eita Ai Tava Tá preso Boca, né? Recua, recua, recua Grupa aqui, grupa aqui A gente precisa ver alguma coisa pra matar aquela fara Você consegue Tá bom Ui, consegue curar? Fudeu Tem um cara pegando ponto A mole tá acima A mole tá aqui em cima Cara, ela quer ficar high ground, velho Maluca pra caralho Acho que ela quer pegar o ponto Quando a gente não estiver vendo Fogo Maté ela, maté ela Cara, só a Mercy me cura, velho Eu não fui curada nem uma vez pela Moira Que eu lembre Só a Mercy me cura Fala sério Tô triste Boa, boa Boa, boa, boa Mercado só Mercado só Sarve, sarve, ranqueada Tô no rank Já parei de jogar de suporte Cansei, velho Cansei dessa vida agora Quero dar dano nos outros Vou pegar um bronze Provavelmente vou pegar um bronze, mas Ah, eu não tenho elo ainda de DPS não Eu peguei prata de suporte Mas eu tô pegando um time esquisito Aí eu falei, ah, velho Eu nunca fiz ranqueada pra dano Que eu lembre Acho que eu nunca peguei elo de dano Sempre joguei só full suporte Certeza Cara, eu sou dedicada Duvida não O máximo que eu peguei foi platina Há muito tempo atrás No Overwatch 1 Quero pegar platina de novo Só pra me sentir No Será que eu não sei se eu vou focar de DPS De healer ainda Não sei o que eu vou fazer Cara, olha o dano desse tanque Nossa Uai Tentei subir e não consegui Merda É o vacilos Quase ele morre, soldado É quase morto Soldado de cheiro Tem gente no high ground Tem gente no high ground Também Tá de fara, né? Consegue pegar o povo do high ground? Coi, não consegui? Perfeito Perfeito Uhum, preciso Só... Só recupar mesmo Tal Vá ta foda, vei Eu preciso de cura É o hito, eles me encadorada Nossa, velho, tá foda. Não sei o que fazer. Juro que eu não sei o que fazer. Tô precisando mudar de boneco. Pegar um soldier ou uma sojourn. Pegue o soldado. A coalescência das sombras. Exterminado. Preciso de cura. Ela curou aí na hora. Ai, me ajuda. Doido pra caralho. Ai, caraca, hein. Ainda não terminei. Eu puxo os caras e ninguém mata, mano. Faltam 60 segundos. Eu estou tentando bombar. Ah, ele foi triste. Calma. Vou de sojourn, eu acho. Vou tentar pegar esse soldier aqui em cima. Ele desceu? Vídeo, velho. Cada um fazendo o que a gente tem que fazer. 300 homens. Vou curar. Meu, eu quero atacar agora! Gaiama. Valeu. Gaiama. E eu fiquei top kill, galera. O que que tá acontecendo? Nunca é a minha, né? Nunca é a minha jogada da partida. Que tristeza. Que tristeza. Falta mecânica? Manda dica pra mim, pô. Me falaram que minha sense tá muito baixa pra Valorant. Ô. Nossa, entreguei o jogo que eu jogava antes. Que a minha sense tá muito baixa pra Overwatch. Você concorda? Tô com solução. Caberdizão, você fala. Tá aqui ouvindo. Tá aqui ouvindo. Cara, como é que eu importo aqui? Ô, velho. Terminou, Ed? O que? Oi. Tava falando alguma coisa. Você acha que minha sense tá muito baixa pra Overwatch? Eu sou forte. Eu tenho um engenho com carga total. Ameaça neutralizada. Ameaça neutralizada. Ganhão eléctrico com carga total. Comecei a tirar sim, velho. Vou tirar sim, velho. Sabe o que você ganhou? Não, por que? Fumo suportes, né? Eu lembro que alguém me falou uma vez Acho que no Overwatch 1 o pessoal falava que o Reaper era bom pra matar tanque também Cê acha que minha mira é boa? Minha mira é horrível Olha isso, véi É porque é muito diferente Eu tava jogando Valorant, né? Eu peguei diamante lá no Valorant Só que, véi, é muito diferente Inclusive eu copiei minha mira de lá Minha retícula Só que parece que a retícula aqui do Overwatch ela é mais clara Deixa eu ver se eu consigo deixar ela mais escurinha Não Talvez um azul escuro Nossa, não cheguei em nada Cê é louco Tem que ser aqui mesmo, isso aqui Não É foda É foda Eu uso 900 de DPI Tô usando 400% aqui Que é mais ou menos o que eu usava no Valorant Acho que é um pouco menos até que eu usava no Valorant Acho que no Valorant eu uso Eu... Pra ser o Valorant teria que ser 4.20 Só estou começando Como é que eu mudei de personagem? Como é que eu mudei de personagem? Ah, esse usa menos que eu, véi Acho que não tem problema, eu vou diminuir um pouquinho Só uns 3 Só uns 3, vai Vamos ver Eu quero mudar de personagem, como é que eu mudo? H H H não é Não tem como, véi É 3.1 É, vou tentar 3.5 Ué Ué Ué, não consigo colocar o 1.5 hit É isso? Não se segure Achou É ponto, né? É um ponto que vira vírgula Dourado Qual que é dourado mesmo? Olha a minha skin É o blanco motociclista Reina Rei rato Ou Reis Sei lá como é que chama Rei Fechou Se bem que dourado Não dá pra jogar de Kid Então O Rodrigo me falou Que Minha cesta estava muito alta pra Overwatch É Mas, véi É muito difícil Acertar alguma coisa aqui, véi É simplesmente muito difícil É mapa de High Ground, né? Vou ficar aqui, ó Oi Eu vou ficar aqui Se der ruim, eu dou Do back Cinco Quatro Três Dois Um Os adversários estão atacando Eita Bandida É foda Um Uh Ah, merda! Fudeu. Seis, cinco. Eu só tenho coragem quando eu tenho um. Ela me viu? Nossa senhora, velho. Assim na terra? Assim não. Eu não consigo subir, velho. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem, vem a moça. Deu ruim. Tá, eu tô planejando coisas maléficas aqui. Malignas. Claro, porque você deu o último hit, né? Opa. E aí, Ana? E aí. Depois do assalto dele eu vou voltar, tá? Oh, que merda. Vocês tão ligados que eu dei uns cliquesinho, né? Foi tipo meio... Um pouquinho precipitado. Um pouquinho... Não, foi sem querer. Eu não queria fazer aquilo agora. Naquela hora, não. Tipo assim, eu assustei com a out dela. Ela lutou e eu tendi reflexo. Que merda. O pior é que foi verdade, velho. que merda em um vídeo, é tão boa. Não, vamos apagar. A gente está lá e não senti e... Pera fora lá. O quê? O que foi? 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 O que é? Caralho, mano, ela voa muito. Voa, porra. Tá foda, velho. Tá foda que ele não tá, que o menino não tá focando. Boa, boa, boa. Ah, eles não pegaram, boa, porra. Ele não tava focando no... Na Pharah, daí eu tava me ficando maluca. Tipo, eu tava de rip tentando pegar a Pharah, tá ligado? Tá ficando nervosa, já. Chuta com a VCR que eu vou pegar aí. Qual será o elo que eu vou pegar, Chate? Qual será o elo que eu vou pegar aí que se... Ficicasse. Ficicasse. Eu posso ir de sword. Se você quiser ir de Zane, de repente, pra colocar o orbe nela, é bom também. Você não pode escapar da morte. Todo soldado precisa de uma calça. Extrapole os seus limites. Não há nada que eu não possa remendar. Seu olhar é intenso, doutora. Estou pensando no melhor jeito de usar você. Nas batalhas que nos esperam? Peguei aqui pra ajudar ele. Bom dia, Sally Face. Sally Face. Soluz. Ah, ela já tá aqui em cima. Não consigo marcar. Olhos abertos. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. E... Ali! Nossa, ficou com um de vida. Maté ela. Peguei. Boa. Boa, boa, boa. Cara, eu tô jogando direito de DPS até. Eu tô jogando direito de DPS. Ganhei, amor. Ganhei, amor. Tá atrás das casas. Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Nunca vai ser a minha jogada. Nunca é. Nunca sou eu. A Phara. Gente, qual será que vai sair meu elo? Meu Deus, vai ser um bronze bem fedido. Olha, tô dizendo. Meu Deus, vambora. Vamos sair desse bronze. O que é isso? Que tristeza, mano. Que tristeza. Como tá o Halloween? Dia 31, né? Vamos jogar um joguinho de... De terror? Eu acho. Não sei. Cara, que merda. Você acha difícil? Pô, eu fiquei feliz, mano. V-A-X-T-A. Eu sempre esqueço. Tudo que Deus queria pensando em você. Fez a violência. Oi, Jô. Ah, o clube da meia-noite eu fiquei sabendo que é bem legal. Ele mandou pedir amizade aqui pra mim. É o Voltz. Olha essa. Caraca, a mira tá melhor, hein? Vamos afiar essa mira aqui. Hoje eu só paro no Prata. Eu assi todo mundo, gente. Eu sou assim. Por isso que minha lista de amigos fica sempre cheia. Compensa você, tipo, atirar pra um lado e pro outro? Acho que eu tô começando a pegar o jeito de enxergar a cabeça dos bonecos. Porque antes eu não tava enxergando direito. Eu tava mais condicionada a enxergar a cabeça. Cara, tem como deixar esses bonecos roxos ao invés de vermelho? Alguém sabe? Deve ter, né? Deixa eu descobrir. Eu enxergo melhor. Deve ter alguma coisa de... dar o tonismo. Aqui. Nossa, velho. Muito melhor. Por favor. Toma essa. Super lindo. Estreza A minha mira tá boa, mano Não tá ruim não É melhor do que eu imagino Vamos seguir ele, galera Qual o link da tua live mesmo? Da tua live mesmo Vamos seguir ele, gente É com S ou com Z? Mas ele tá afim Ah, é com dois S Peraí, eu botei Entendo o live errado Esse dele, ó Pronto Cara, acho que agora com os bonecos roxos eu vou enxergar nada, na verdade Nossa, esse roxo ficou péssimo Queria que fosse um roxo mais Acho que talvez o magenta, velho Deixa eu ver Não, não ficou bom Acho que o magenta é melhor Nossa, ficou bem ruim Nossa, errou Dá aquela aquecida Vambora Uh Eu gosto de focar na galera que voa Mais difícil Como que eu sei se tá normal Difícil Uh Ah, vice Valeu Qual que você tá usando? Violet Kill Obrigada pela ganha Sejam todos muito bem-vindos Eu sou a Nanda Eu faço live todo dia De Overwatch 2 agora Eu oficialmente me Auto-domin Nomei de streamer de Overwatch 2 Porque eu só vou jogar isso agora Eu joguei muito Overwatch 1 Joguei bastante no beta Overwatch 1 E... Tava jogando Valorant Nossa senhora Mira de milhões, né? Caraca Só queria matar aquela Apple, velho Meu sonho Valeu, valeu A Valeu chama Gabi? Obrigada, Gabi Véi Essa cor... Tá um roxo muito escuro Eu não tô enxergando nem nada Tipo assim Tá pior Do que eu tinha pensado Cara, é muito irritante, velho Mano, a gente tava jogando o que? Overwatch? Viu essa? Tem como botar mais difícil? Ah, se tem que ficar ali em cima Não dá? Ah, é que tem Coloquei no RAT E aí, como é que foi? As partidas, deu bom? Nepal Deixa eu lá Vou pegar o... Esse carinha aqui Mas qualquer coisa Se tiver Pharah Eu pego... Se tiver Pharah Eu pego um Soldier Pra ajudar Opa E aí Ninguém me respondeu Chorei largado aqui Dois Dois Um Rodada um Capture o objetivo A coalescência das sombras Ali Um passo sobre ele Preciso de cura Tivi O objetivo Estádio Ai eu fui muito emocionada Mas tá melhor de enxergar Tá melhor de enxergar, definitivamente Ai, eu jogava isso aqui num... E aí, Vagran? Eu jogava isso aqui numa televisão, velho Uma televisão velha ainda Cadê alguém enxergar? Tem muitos deles, cuidado Meu, vocês têm noção que eu tô dependendo de Life Pack? Preciso de cura Cara, eu nunca vou ser curada Não 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 Eu vou entrar, ó Tem que pular aqui Ah, não deu Que isso, velho O Gustavo tá de brincadeira, mano Nosso tanque é muito criminoso, velho Muito mais está por vir Fala 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 com os Essa música me atrapalha um pouco Não deu Não deu ainda Pegou outro tanque depois, mano Sim, a música do jogo dá uma atrapalhada, viu Mas ela é muito gostosa Não acredito Não boto fé em... Ele não tá num chat de voz, não Só que eu não sei o que fazer, velho Eu não sei pegar um dentro do bombe, mas não eles viram rápido E aí 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 A Moura tá quase morta Ah, eu tô lá dentro Eu vou entrar no bomb, hein? Ah, não dava aí Precisa de ajuda aqui, precisa de ajuda aqui Esse aqui é FG mais Pegaram? Opa Boa, boa Acho que eu vou pegar um Junk pra fazer dano aí dentro É, pode ser Aqui, aqui, aqui atrás, Moura Nossa, que ruim de vira, mano Que ruim de vira, mano Peguei de vindo pra esquerda Ai, já Perdemos Ai, gente Nossa, o tanqueiro é muito criminoso Você é maluco, velho Peraí, já volto Vou fazer xixi, galera Tô apertada Peraí Eu tenho que ir chama Tchau 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 Vamos lá. Ai, ai. Meu Deus. Muito difícil. Cara. Esse jogo é muito frenético. Muito frenético. Que isso? Que isso? Que isso? Gente, socorro. Saiu aqui. Meu Deus. Ai, porque é bala infinita. WTF, velho. Cara, o boneco é muito pequeno, velho. Você vai precisar de mais pra vida. Cara, esse é muito bom porque sim. Ai. Ai. E aí, vou pegar a toalha? A cabeça nas duas, faz a sua cor, velho. Fim. Nossa, no rádio é muito rádio. Caralho. Cara. Sério, Yasmin? Yasmin, chamei você de Yasmin, velho What the fuck? Sério? Que testreza Valeu, Guilherme Tamo junto Velho, essa eco Tá chutada Botei no hard, tá, galera? Por isso que tá Tá hard pra caralho Mas também Chegar na partida como? Amassando os bronze Vira a joalheira Fazer várias peças de bronze Ai, 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 ai E esperança Como é que é a esperança Mesmo a de empurrar, né? Você não pode escapar da morte Se fizer por direito Nem vão saber o que aconteceu Eu vou de Sojourn Eu acho Como que eu me importo de... Ah, me alimentei, cara Fiz um purê de abóbora hoje O Rodrigo falou Que... A tweet dele no celular Tava indo sozinha pro... Pela vida do Gaulês Nossa, um pouco nada de vida Ai, eu acho que eu quero pegar o Reaper de volta Ah, não Ai, eu definitivamente vou pegar o Reaper Vou comer esse... Esse Soldier safadinho aqui Vambora Você não pode escapar da morte Assumimos a liderança O mal presságio se aproxima Pois é, o Rodrigo falou que... Que do nada fica abrindo a live do Gaulês no celular dele Vocês botam fé? Doideira, né, véi? Precisa disso Começa no avanço Bora Todo mundo na cor de vocês Chegando Nossa Ui, ui, ui Tinha uma corinha aí? Valeu Tem um cara nas costas aqui O Soldier tá aqui comigo Eih, foi mal, roubei Tô aqui, ó Ai, caraca Ai, caraca Tem uma corinha aqui? Valeu Certo Caraca Não acredito Fala sério, véi Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Merda. Estou nas costas deles aqui. Se não... Vai ficar sozinho aqui. Ai, tinha uma parede! Bosta, mano! Meu Deus! Caramba, vamos fazer uma boideira? Estou pronto. Aqui não tem Pharah. Está aqui os dois, está aqui comigo. Pão boiagem! Pão boiagem! Precisa disso. O robô está parado já. Pão boiagem! Tem, aqui. Tem, aqui. Tem, aqui. Melhor junk da minha rua Caraca, mano Precisava de uma corinha Tá difícil Você tá ligado Que eu peguei o junk pra poder formar um pouco de dano Que eu tava muito pra trás Depois eu mudo de novo Vem, vem, vem Vem, vem Tô levando robô já Tem uma Ashe de high ground ali Ai, eu preciso de cura Matei Boa Ai, bosta Tá foda Tá foda Ó, você viu como eu subi de dano já Deu uma farmada Não tô incrível de junk não É, vou tentando Vixe, eles tão avançando Minha habilidade suprema está pronta O robô tá com a gente Caraca, lotou só pra me matar Que burra Cara, que moira noob Meu Deus Ah, não dá pra dar double jump Que triste agora Eles pegaram o robô Temos que recuperá-lo Passiste na área Vai, explodir Agrofente aqui A roda do progresso Passou por cima Cuidado Pode matar moirem Vamos lá Oh Let's go Ah, cacete. Não, não, não. Vai ter ult de novo. Dá uma estragada. Não, não, não. Corre, corre. Puta merda, mano. Corre, corre. Nossa, eu me matei. Eu me matei! Eu me matei! Meu Deus, eu me matei, véi! Quantos deles tão vivos? Só eu morri, véi! Nossa puta merda! Nossa senhora, véi! My bad, mano! Me matei, cara! Beleza, beleza! Foi um! Quase que eu tenho ult! Ah não, véi! Não, por que? Não, não, não! Tô jogando muito mal, de repente! Aaaaah! Nossa senhora! Hum, eles vão ganhar! Acho que ainda podemos vencer! Não deixem eles avançarem! Joguinha! Não acredito! Ah, eu tô malzão também! Jogada da partida! Fica pegando o kill! Ele sempre foi do tanque? Eu tô com você! Deixa a Kitsune guiar você! Caraca! Agora que eu vi que era um... Era uma Kiriko, véi! Nossa, era uma Kiriko! Era uma Kiriko! Nossa, eu tô quase no... No mais baixo dos baixos aqui! Eu não consigo colocar, não! Ah! Ah, beleza, viu? Ai, que tristeza! Que tristeza! Triste, gente! Tô triste! Tô jogando igual uma batata! Cara, a Souljorn é bem parecida com a Souljorn, né? Qual é a diferença do... Do Hard? Entendi! Tem como já colocar automático, véi? Nossa, chamou rápido! Que lindo! Ah, eu não comece o mapa! Um... Tô jogando! Todo soldado precisa de uma causa! Hum... 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 Você não pode escapar da morte! Alô! Acho que vou colocar um pouquinho mais alto em ascensio de OV4. O VIN se aproxima. Tô me lembrando como é que se mata, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Começando, batalha. Mergulhado nas sombras. O que aconteceu? Me cura, tia. Te peguei. A barreira aparece. Acho que tem um cara nas costas, hein? Eu tô no objetivo. Juntem-se a mim. Vamo! Caraca, que bicha bufada. Nossa senhora, tomei só de todo mundo aqui. Como joga isso? Você fala como é que faz pra baixar pra jogar ou como que joga mesmo? Boa, pô. Boa, pô. Mergulhado nas sombras. Ok. Como é que eu mor doo? Let's go my friends My friends I can't wait It's gonna´t It ain´t Aku I I I I I I Ah, droga, a sede de sangue, a sede de matar alguém, você está me fazendo morrer toda hora, ai meu Deus, estou com 1.600 de dano, estou podre, oi nozo, bonitão, ah não, maldita, cara, estou batendo um pouco, vamos lá, tenho que bater mais, cara, eu podia pegar um junkzão, jogo difícil do caralho, para jogar essa bomba não entendi nada, cara, eu quero muito, tem vários canais legais no YouTube que ensina você a jogar, mas eu quero muito fazer os meus próprios guias também, depois eu faço um guiazão, de como jogar essa aqui, essa bomba foi engraçada, a barreira caiu, a barreira caiu, Nossa, de um rosto nas minhas costas, não acredito, por que você quase quebrou seu mãozinho? Que isso? Nossa, mano, mas qual que está sendo a sua dificuldade, fala para mim, que de repente eu posso te ajudar, é enxergar os bonecos, é acertar os tiros, qual que está sendo, tudo juntinho lá na carga, qual que está sendo a maior dificuldade, qual que está sendo a maior dificuldade, dos 2.5. Se sumar, você morar o caralho, esse como é local? Ah! disaster, será queimi zehnma construir em RO Gotta Missитon, vamos enc sebelumência primeiro, vamos clã! Ai, estou pegando fogo! Ih, um reisão, sei lá, Nossa, amassamo Amassamo Eu vou te passar um treininho Que eu acho que ontem na live da Blizzard Não sei se foi o Nitrão que me falou Pra você ficar Assim, afiadíssimo E eu recomendo você mudar a cor do inimigo O vermelho eu acho muito difícil Overwatch tem umas cores esquisitas Porque eu jogava Valorant antes Então Overwatch pra mim tem umas cores esquisitas Quando eu coloquei magenta O inimigo magenta Eu senti que eu tava enxergando muito mais ele Pra dar tiro, de repente tenta trocar pra você ver E aí, tudo bom? Você não pode escapar da morte Eu te ensino Pra deixar Se a gente vai de fora Pode deixar que eu pegue um Soldier, tá? A não ser que você queira pegar muito Macri Aí tá ligado Nunca sei de onde é que eles vêm 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Olha aqui Tocou um pouquinho Então eu tenho o Chifrit pra voltar Tem um em cima aqui O Ganger Você começou com o mais difícil O Ganger não é bom em todas as situações Por exemplo, o Reaper é muito bom Esse que eu tô jogando O Soldier é bom Minha habilidade suprema está carregando Boa Boa, boa, boa Tenta pegar as costas aqui Acho que tá 3 segundos Boa 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 Eu tô me divertindo demais, cara. Tá muito boa isso aqui. Vocês viram aqui ou será que viram? Viu sim. A gente tá amassando os cara, velho Amassando Que isso Acho que eles me viram aqui já Ó Eles não vão sair Cara, literalmente eu fiz a mesma coisa todas as vezes, velho Os cara caem todas as vezes Não é possível Eu acho que eles estão brigando Gama GG demais Eita Eu acho que foi a minha jogada da partida, hein Vamos ver Acho que fui eu Vou dar uma indicação pra ela Vamos embora Ah, tá muito mais difícil jogar de DPS, galera Eu não quero jogar mais de suporte, não Me desculpa Ah, desculpa Não quero mais Viajando para Canezaca Chat, você escolhe Ah, tá É... Eu não sei Não sei o que falar Escolher um boneco pra jogar Canezaca Canezaca Sabe um boneco Quando eu tenho vontade de jogar Quando eu tenho vontade de jogar Ranzo, velho Não sei porquê Não sei porquê Ah, eu acho que devia ter pego o Genji Ui Escolhe o Genji aqui Ai, Swift Veja minha compisão, cara Nossa, só tomei E aí, sem Wi-Fi Falta quantos, aí, Swift? Oxe, você não jogou nenhum, ó Ah, você tá trollando Privyet Privyet, pra você também Acho que o Genji não mata Far... É... Zarya não, hein Sério? E aí, sem Wi-Fi Você tá bem? Teve gank? Peraí, teve gank agora? Não, teve da Violet Kill só Confusa Ah Eu não sei do que você tá falando Tô confusa A paz A paz Que invade meu coração Ih, tomei Cara, eu acho que o boneco O herói que eu menos sei jogar É o Genji Definitivamente Eu não sei jogar de Genji, gente Estou assim, levemente triste Eu vou insistir Eu vou insistir Não sei jogar com ele Eu vou ficar jogando com ele Eu vou ficar jogando com ele até aprender É impressionante É impressionante Ah, ok É o baixo É o baixo É o baixo É o baixo Você não pode escapar da morte Não dá pra mudar o mundo Seguindo todas as regras Como que é esse mapa mesmo? Lembrei Eu vou vir pela esquerda Cara, a falta que o minimapa não faz, né, gente Fala sério 5, 4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo A morte surge Ó, beleza Você precisa de ajuda pra matar a Phara? Pela coisa, eu posso pegar o Soldier Você quer? Beleza Não respondeu Todo soldado precisa de uma causa Agora Ah, vai ficar em mim agora Caralho Fodeu Fodeu Calma Quem tá vivo? Ninguém Eu fico dando tab, gente Não é pra ver dano isso Eu fico dando tab Pra poder Ver quem tá vivo Cadê a Phara? Meu Deus Cadê a Phara, velho? Cadê a Phara, velho? Ai, merda Nossa senhora A diva de lá tá batendo muito Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é O cara fez 15 kills A gente fez duas O cara fez 15 kills 15 kills 15 kills 1, 3, 2, 1 Rodada 2 Capture o objetivo Deve ser 15 kills O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?